Quem tem um vizinho fazendo obra sabe que o barulho pode ser fatal. Barulho é tema para o cinema de suspense e de horror e já presenteou a gente aqui com muitos monstros assassinos que se atraem pelos nossos gritos de socorro. Mas Vento Assassino é a primeira vez. Imagina um vento que transforma as pessoas em pó, é sensível ao som e parece ter como único objetivo caçar e dizimar a raça humana. É o que te espera em A Última Jornada. Esse filme em inglês é um suspense com um tempero de fantasia que é visivelmente um filme de origem, preparando algo que pode vir a se tornar uma sequência. Também é visivelmente inspirado em premissas bíblicas, explícito até nos diálogos. A tradição cristã é tão forte na Europa e nas Américas que já inspirou muitos filmes. A Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, tem inúmeras passagens sobre o vento em que ele aparece como um agente de catástrofes. Vamos a algumas delas. Jó, capítulo 4, versículo 9. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira eles perecem. Êxodo, capítulo 15, versículo 10. Mas enviaste teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Ao mesmo tempo, também mostra o vento em passagens neutras, como em Hebreus, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte, Ele faz dos teus anjos ventos e dos teus servos raios reluzentes. Seriam esses anjos que são ventos em Hebreus, os mesmos ventos do Jó e do Êxodo? Essa é a sua dúvida e a dos personagens do Longo Inglês, A Última Jornada. O poeta evolucionista turco Rumi, que tem muito sobre o vento na sua obra, é muito citado nesse longa, mas o desenvolvimento dessa história é todo feito a partir da premissa bíblica e prefere dar maior destaque a ela. O jovem ator Flynn Allen vive Sira, que precisa chegar a um território mágico, uma espécie de terra prometida, onde todos os seus desejos se realizariam. ele não duvida em nenhum momento que essa promessa vá se cumprir. Ao ser questionado se aquilo é verdade, ele só responde, não sei, e vai mesmo assim. Ao longo do caminho ele vai encontrar tudo o que um filme apocalíptico promete, fanáticos religiosos que abusam do poder, fingindo ter alguma conexão especial com o divino, um militar com sentimentos, uma experiência em ciência, e uma jovem garotinha fofa que se perdeu do seu grupo. Nessa história que é tão criativa e original, os limites entre os mundos vão se misturar e absolutamente tudo é possível. Será que eles vão conseguir chegar ao tal lugar que realiza desejos? Será que ele existe? Esse é um filme que fala de fé e inocência, testando a nossa própria fé e a nossa inocência. A Última Jornada está disponível para você nas melhores plataformas digitais, legendado e também dublado. Legenda Adriana Zanotto